É, ele está vivo. Morre! Não há sobreviver... Quê? Estavas a apontar uma arma? Cheio. Obrigado pela tua arma. Obrigado por tudo. Gamers, hoje trago aqui comigo o recentemente anunciado para as consolas, a trilogia de Stalker. Hoje eu quero ver o primeiro jogo, como é que ele está a correr aqui na Xbox Series X. Diz-me nos comentários se quiseres ver os outros dois jogos, ou pelo menos o começo deles. Eu ainda não toquei em nenhum jogo Stalker, apesar de estar bastante interessado que o Stalker 2 venha a sair no final deste ano. Se não me engano, lá para setembro. Mas antes de experienciar o Stalker 2, quero primeiro ver como é que estão os originais. Ou neste caso, uma espécie de remaster para as consolas. Por isso, gamers, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e diz-me o que é que tu achas da série de Stalker. Eu adoraria saber a tua opinião. Sem mais demoras, gamers, vamos ver como é que está o começo de Stalker Shadow of Chernobyl. Vamos a isso! Stalker Shadow of Chernobyl Stalker Shadow of Chernobyl Stalker Shadow of Chernobyl Bem, se este condutor ainda está vivo, é uma lenda. Vim a abrir numa estrada feita de pedra, a chover como ó caraças e ainda está vivo. Incrível! Os sonhos? Vamos ver qual valor o Cidro Ridge vai colocar na tua cabeça. Eu pensava que a personagem que estava a correr direito ao carro era uma criança, mas não, é um homem adulto. Pensava que a comida era escassa neste mundo, mas aquilo tem bom aspecto. Eu penso que a zona seja o que é uma parte super radioactiva do mundo de Stalker? Ou será o nome do acontecimento? Mata o Stalker? Mata o Stalker? Mata o Stalker? Isto é meu! Ninguém mexe no meu telemodel? Está lá as minhas fotos íntimas. Encontra o Stalker? Encontra o Stalker? Bem, primeiro tenho que encontrar a visão. Porque não vejo nada. Tu? Ah, é. Sim. Ok, parece-me bem. Que tipo de trabalhos? Amnésia? Eu não me lembro nada. Quem és tu? Podes-me dar aquela arma? Ah. Estava a... Eu estou mesmo encostado no balcão. Não posso me aproximar mais. O que é que tu queres? Ah, põe, eu pode-me tratar como se fosse um novato porque eu não lembro de nada. Mas não, dá-me uma missão. Eu sou um preto em algo. Eu tenho um trabalho para ti, Mark. Eu quero que você encontre um Stalker chamado Nimble. Ele estava carregando algumas informações muito importantes. Ele desapareceu de algum lugar perto da briga. Fale-o. Morto ou vivo, eu não me importo. Eu preciso de um flash drive com a informação. Visite o Wolf do local e lhe perguntar. Ele certamente sabe onde esse cara pode ser. Ok, então tenho que encontrar um gajo chamado Nimble e tenho que falar com o Lobo, que é para dizer mais ou menos onde é que ele possa estar. Ok, eu vou tentar. Vou à minha vida. Já agora, o que é que tens nesta caixa? Não precisas, põe nela. Isto é um telemóvel. Já, tenho um telemóvel. Tudo, muito cheiro. Temos o nosso jornal, o nosso log, os nossos contactos. Porquê que eu tenho uma fotografia de alguém nos meus contactos daquela maneira? O nosso ranking aqui entre os Stalkers? Ah, interessante. Nossas estatísticas e a nossa enciclopédia. Mais, o meu inventário, que me diz as minhas resistências, calculo eu. E provavelmente os meus pontos de experiência não serão certo. É que achar um bocado estranho. Saltar e deixar lá ver o que é que existe. Olha, tens a chave destes armários? Não? Então vamos embora. Tchau. Vem um gajo chamado Lobo por aqui. Olá, Vlad. Podes me dizer algo interessante? Ah, não tens voz. Estou a ver. É só para alguns inscritos. Tu não és um dos inscritos para ter voz. Está certo. Então, suma o... Oh, oh, oh. Isso tem boiço. Tu, oh. Para lá com isso. Ok, o Lobo deve ser este gajo, calculo eu. És tu, Lobo? Eu preciso de encontrar o Nibble. Sabe onde é que eu posso encontrar? Rendar outras personagens pode melhorar a sua atitude perante mim. Ah, ok. Então eu penso que o Lobo te encha para ali. Vamos lá embora daqui. Não há mais nada para fazer. Eu acho que não tenho armas. É suposto eu salvá-lo de alguma forma. Ou matar os gajos. Como é que é a nossa vida. Mas a setinha no meu minimap indica-me que há alguns para aqui. Uh, está aqui um corpo. Ouve lá. Importa-te abaixar o som do helicóptero. Estás a fazer isso a per... Espera, estás vivo? Eu estava a me aparecer aqui o medkit quando me estava a aproximar. Estás vivo? Quem é que és tu? Tolick? Ok. Mas estás vivo? Ou estás simplesmente a falar por estar a falar? Ok, aqui tens. Por que é que eu não posso simplesmente dar um tiro na cabeça? Ah, não tens de quê? Ah, sim. O gajo da máscara. Eles devem te conhecer. Já, já. Ah, ok. Como é que eu recomendo a minha arma para baixo? Ok. Pelos vistos existe aqui uma roda que eu posso sacar as coisas ou pôr as mãos só. Ok. Então já devem ter a falar comigo. Que aparentemente nem todos os gajos vão querer falar comigo se eu tiver a arma diretamente apontada à cara deles. O que é compreensível, afinal de contas. Oh, credo. Oh, credo. Oh, não. Vai demorar, maldito cão. Não tem orelhas o cão? Eu estou-lhe a acertar. Ok, acertei. Acertei. Iá. 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 Está mal. Ouve lá. Eu também te quero acertar. O que é isto? É só um a acertar e cada um não? Olha, olha. Olha lá. O lobo mandou-me. Como é que estão? Está tudo bem? Ok. Diz. O que é que se passa? Quantos bandidos é que estão lá no acampamento? Ah, são assim tantos? Ok. Eu é que sou o suporte. Não, vocês é que são o meu suporte. Eu é que sou o gajo oficial que vai matá-los a todos. Então, supostamente vai estar aqui uns quantos gajos no acampamento. Uns quantos bandidos que nós teremos que eliminar. Eu já vi ali um à porta. Estão a ver ali um? Está. Iá. Ele está a olhar para este lado. Ok. Ele já se foi embora. Vamos entrar surrateiramente. Sim, sim, sim. Tens razão. Tens razão. Mas cala a boca. São logo dois ali. Estão ali pelo menos dois. Eles estão a falar qualquer coisa do stalker. Que eu penso que seja eu. Agora. Eu posso sacar da minha faca. Oh, que treta. Muda da arma, caraças. Quem é que viu? Não, é que estes gajos vieram para aqui. E vieram fazer bom barulho. Viram bem, gamers. Oh, cara. Eu estou quase morto. Espera aí. Espera lá aí. Espera lá aí. É que se vem de um gajo daquela entrada, ele mata-me. Como? Como? Ele levou tanto tiro. Caraças. Como? Não, morre. Sério. Morre, então. Já levou 16 tiros. Ah, agora morreu. Boa. Boa. Este é bom ou é mau? Eu nem sei. Eles estão todos vestidos de igual. Fica difícil saber quem é que é bom e quem é que é mau, gamers. Ok. Eu calculo que os maus sejam com vermelho. Vai lá dentro. Avança. Avança. Tens a minha autorização para poderes avançar. Oh, que treta. Está aqui um. Oh, que caraças. O que é que as munições são estas? Munições. Dá-me as tuas. Dá-me. Ah, não é. É um master back. Oh, credo. Morre, 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 morre. Está morto? Deixa lá ver. Acho que está morto. E ainda há aqui inimigos? É sério? Quantos? Oh, que caraças. Está aqui alguém a disparar mesmo em cima de mim. Acho que está dentro do prédio. Deixa lá ver. Onde é que ele foi? Olá? Vizinho? Au, 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 au. A minha vida. A minha vida. A minha... Ah, lá está um. Lá está um. Isso é uma caçadeira. Isso não devia atingir até aqui. Isso mesmo. Morre. Eu vou morrer. Oh, que caraças. De onde? Ah, está aqui. Ai, ai. A vida que eu tenho. Oh, que cara... Ah, morre. O meu personagem mal quer andar. De tão morto que está. Ok, eu não vou estar aqui... Oh, que caraças. Aonde? A sério? Aonde? Aonde agora? Hã? Eu não consigo correr. Porque eu estou tão dorido. Já está tudo morto. Estes gajos não valem nada. Cala-te, maldito corvo. Cala-te. Porque de resto é ponto dos acinzentados. Que é dos mortos. É, é, é. É isso mesmo. Anda lá, anda lá. Oh, que merda. Game over. A sério. Vem com uma equipa que não valia a ponta de um corno. Ah, e boa. Boa. Comece daqui. Boa. Boa. Tão bom. Vou ter que ouvir este diálogo todo outra vez. Algo que eu não tinha reparado. Esta caixa tem suplementos que eu podia ter levado para mim. Por isso eu já tenho mais munições que queria ter ainda há bocado. Agora, dá-me lá a missão e cala-te. Aquilo é interessante, mas por agora eu vou manter-me no meu objetivo. Eu quero ver se consigo apanhar uns quantos despercebidos. Eu sei que o gajo que é suposto salvar-me está para aqui a algures num destes prédios. E parece que os gajos andam aos tiros. Isso é bom para mim. Isso é bom para mim. Eu não tenho uma arma silenciada, mas isso é bom para mim. Agora, ver se eu consigo apanhar uns quantos... Uau, pelas costas. Só que não, não é? Porque alguém já me viu. Oh, credo. Lá está o gajo. Lá está o gajo que é suposto salvar-me. Dá-me a tua caçadeira. Dá-me tudo o que tu tiveres no teu inventário. Ok. E eu acho que estou a precisar disto. Será que está alguém cá em cima? Não me parece. Não, estava mesmo com alguém cá em cima. Carrega, carrega, carrega. Oh, caraças. Ok, menos um, menos um, menos um, menos um. Este aqui é meu. Esta base é minha. Se quiserem vir cá, têm que vir cá acima. É que eu nem sequer sei quantos inimigos é cá na área. Olha, está ali outro inimigo. Anda, anda, anda. Não, morre. Tipo, está bem que eu não estou a acertar todos os tiros, mas aqueles que eu acerto, caraças. Parece que não conta para nada. Ok, que caçadeira. Espera aí, esperem aí. Esperem aí, deixe-me cá usar isto. Ah, acho que já está tudo. Já me está a dizer para levar a flash drive do Nimble. Será que já está tudo morto? Então posso fazer luta isto tudo. Ok, vamos fazer luta. Ah, um dos gajos amigos morreu. Que pena. É, ele está vivo. Morre! Não há sobreviver... Quê? Estavas a apontar uma arma? Cheio. Obrigado pela tua arma. Obrigado por tudo. Não, está tudo morto. Não, não podes sair daí. Cala-te. E de sair daqui com um bom número de loot. E parece que algumas destas armas têm condição. Umas vão estar melhores que a outra. Esta aqui parece estar um pouco melhor do que esta. Por isso eu vou pôr esta na mala. E vou passá-la esta para a minha slot. Boa. Ela agora tem uma um bocado melhor condição. Esta a condição também não está má. E as pistolas iguais. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Pô, tu és chato. Brasileiro, eu nunca poderei te agradecer de o suficiente. Ouve, eu preciso da flash drive que tu tens. Tenho dia contigo. Ah, então me dá cá a ela. Já, obrigado. Tchau. Não, não. Ei, Wolf. Nenhum dos teus homens sobreviveu. Lamento imenso. Eu tentei com que eles sobrevivessem, mas... A missão está feita. Foi um sucesso. Eu sobrevivi. Toda a gente morreu, mas eu sobrevivi. E a flash drive também, por isso toma lá. Vamos assumir que sim. Já calculava que não fosse. Acho que não tenho muita escolha. Tudo bem, escuta. Você queres negócios. Eu posso ver isso. E eu... Eu quero... Nós precisamos de pessoas como você. Nós estamos fazendo uma investigação com alguns outros traders. We want to open up a path to the north, to the center of the zone. And near the center, something, or someone, is trying to hamper our progress. How the heck this Trelic means to sneak through, I don't know. You see, there's this one area where your brain starts boiling. An eerie place. Anyway, to cut a long story short, a couple of guys have been spying on those grunts for me. Not far from here. Apparently, the ones that the Agro Prom Research Institute have dug up something, something major. I'm positive that it has something to do to the center of the zone. Anyway, whatever they've dug up, it's secured somewhere on the third floor of the institute. We really need this stuff. Oh, o instituto. Os guys que fazem simps. Oh, this one of the briefcase. Don't bring it here. Take it straight to the barman. He runs the stocker bar at 100 rads. I'll upload the coordinates and all the data you need for your PDA. Clear? Ah, tá certo. Mas ele tem ali uma coisa que é trocar. Boa. Ele tem um quanto inventário. Ele tem aqui o quê? Uma caçadeira. Não me interessa. Tem uma SMG. Tem um coleto. Mark Suit. Condição está excelente. E depois tem aqui mais um. Será que isto me vai dar bem mais proteção? Mas é 6.000 SR. E este mesmo assim é 24.000. Credo. Credo. Tem aqui uma seringa que vai recuperar a radiação. Que também é extremamente cara. Mas eu posso vender uma quanta de tralha que eu tenha para aqui. Porque o meio destas coisas não vai fazer falta agora. Não quer fazer mais nada? Mais nada? Ok. Tenho 2.117 de SR. Mas para comprar, seja lá o que for. deste gajo. Não vai dar para nada. Eu tenho vodka. Tenho 6 garrafas de vodka. Obrigado. Tens mais alguma missão especial para mim? Não? Ok. E não acabei a última. Desculpa. Ah. A da pen. Ok. Eu preciso de um trabalho. Ah. Tem um quanto de trabalhos. Que é encontrar umas quantas coisas e matar alguém? Em termos de missões eu tenho aqui umas quantas. Encontra o journeyman. Onde é que é? Quem é que é o journeyman? Será isto parte da missão principal? Eu não faço a mínima ideia. Tenho tanta missão ali. Que eu já não sei o que é que é a principal. Que é das falsas. E mais uma vez. Está ali a ver aquela cena toda. Será que é a radiação? É a radiação. Porque ele diz que se eu estiver muito radioativo para investir em vodka. Eu tenho 6 garrafas de vodka. O que aparentemente ajuda a reduzir a radiação. Por algum motivo. Está ali um gajo morto. Porque está ali a radiação. Está ali um cão. Será que eu posso aproximar pelo menos do gajo morto? Tem um kit de vida. O que dá imenso jeito. E há tanto que tenho que atravessar aqui a Railroad. O que dá imenso jeito. Será este? Será este gajo? Clumsy. Não tem nada de interessante para dizer. Vamos embora. Ok. Ia morrendo. O que é aquilo? Agora há criaturas? A sério? Será que elas são amigáveis? Eu tenho as minhas dúvidas que sejam. O teu nome é vampiro. Também não tem nada de interessante para dizer. Eu gosto da tua armadura. Deixa-me aqui ver uma coisa. Vampiro. Salvar o jogo. Novo jogo salvo. Ok. Uma SMG. Tão bom. E o que é que tens no teu corpo? Ok. Boa. Estou servido. Já tenho uma SMG, gamers. Muito bem. Tenho uma rifle nova, gamers. Tenho uma SMG nova. Obrigado, vampiro. E já... Oh, caraças. Não, 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 não. Estás entendendo? Oh, credo. Oh, credo. Oh, credo. Não, não. Não, 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 não. Vocês estão a entender tudo mal. Isto é tudo mal entendido. Um super, super mal entendido. Ele é que se meteu à frente do meu tiro. Só por acaso. Oh, credo. Oh, credo. Não carregou a arma. Oh, não carregou a arma. Não, 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 não. Ei, tu. Ei, tu, amigo. Vizinho. Ele está a me atacar, vizinho. Ajude-me. Ajude-me, se faz favor. Está bom? Como é que te chamas? Ah, Vani e Scoop. Oh, ok. Vani e Scoop. Eu vou-me embora porque há ali um stalker a querer-me matar por algum motivo estranho. És tu quem eu tenho que salvar? O que és tu? Ok. Está a vermelho. Não aprendi nada. Mas a minha missão está completa. Ok. O que interessa é que a minha missão está completa. Eu aprendi algo. Não sei o que é, mas aprendi algo. Não sei se não o podia ajudar porque supostamente o outro gajo morreu com os tiros da minha caçadeira. Não sei se estão envolvidos um com o outro, mas já não pude obter mais informações dele. A radiação que está aqui é insana e estes corpos nem dá sequer para ver o que é que têm. Como não me interessa muito enfrentar a radiação... Ui, está ali outro stalker. Mas há aí, existe assim tantos stalkers? Ok. Parece que estou com um bocado de reação. Por isso vamos beber aqui uma bela de uma vodka. E há muito melhor. Já sei o símbolo da radiação. É amigo, porquê que o teu amigo está morto? Ah, radiação. Ok, estou a ver. Não me digas que o gajo com o que eu vou falar é um ghoul de tanta radiação que eu estou a apanhar. Oi. Sou amigável. Ainda não fiz mal a ninguém. Agora. Eu só preciso saber se estão a disparar. Estão a disparar para mim. Ok, era isso que eu precisava de saber. Onde é que ele foi? Olá, amigo. Posso morrer-te, hein? Ah, pois é, bebê. Lasta um tiro no joelho. Espera aí. Espera aí. Espera aí, amigo. Amigo. Espera aí que eu tenho poucas munições nisto. Deixa-me utilizar isto aqui. Isto vai demorar um bocadinho que eu ainda me estou a habituar. Está bem? E agora mudar para ali. E pronto. Já tenho umas quantas munições nela. Agora. O que é que estava a disparar também para mim? Eu preciso saber por paciência. Olá? Yo. Eu preciso saber por isso. Espera, espera. Oh. Não é nada comigo. Não é nada comigo. Quem é que vai ganhar? Oh, sério. Vai te lixar. Que absurdo. És mesmo que absurdo. Ainda bem que eu gravei recentemente. Agora eram só dois inimigos. Comparado com ainda há bocado. vai-se lá entender onde é que é que está o gajo ah ir para o próximo nível ok porque não matem-no oh caralho que razão é contra vendas não provavelmente eu olha olha agora está-me a pôr ao barulho este cabeçudo não me metas ao barulho pá está a parvo e quase que morri por causa deste otário onde é que está a porcaria das minhas ligaduras que é o neutral squad eu estou a ver que sim eu estou a ver que fizeste mesmo isso não sei onde não oh fiquem sem munições bela altura bela altura para ficar sem munições dá cá a vodka dá cá a arma e dá cá as munições por causa de ti eu quase que ia morrendo por isso vais ficar também sem loot nenhum já tenho mais umas quantas armas para vender ao outro desgraçado e granadas se eles morressem só com um tiro na cabeça provavelmente eu iria enfrentá-los mas como não morrem fica um bocado chato para saber olá vizinho está bom gosto do bigode deixa-me só ver o que é que estes gajos têm ok kits medics isso dá muito utilidade oh as calças são dadidas ok vamos embora olá está bom ei stalkers chegaste na hora certa não me interessa ok eu irei-te ajudar oh credo oh não 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 eu recuso-me esperem calma 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 será que eu agora já tenho mais munições para aquela arma para a mala para o slot ok quantas não tenho muitas não não tenho mesmo muitas oh meu deus a sério quase que morria quase 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 que morria não usa isso usa isso o mais rápido possível vai dêem cabo deles dêem cabo deles homens dêem cabo deles ok então como é que eu vou fazer isto não acho que ele não está morto mas porquê que sou só eu porquê 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 que sou só eu aqui hã? hã? oh sai da mala sai da mala alimenta-te disso vai para aí ok 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 agora já está um bocadinho melhor eu gostava de saber porque sou eu eu estou quase morto outra vez a sério porquê que tem que ser sempre eu contra o mundo ia disparar não é sério ia foi falhada porquê que será que eu falhei talvez porque seja eu contra um mini exército e os outros caraços fugiram todos não sei para onde mas gamers isto então foi o começo de stalker shadow of shornibill sinceramente o jogo é mais difícil do que aquilo bem que eu esperava é realmente bem mais difícil eu estou a jogar na segunda dificuldade mais alta o que não é nada de especial mas realmente é é chato é chato há uma coisa ou outra que eu não gosto de ver se logo realmente o jogo é antigo aparte às vezes não ver hit markers dá uma grande ajuda parece que não porque aqui não há aquela sensação que nós estamos a acertar os tiros eu pessoalmente não jogo com vibrações nos comandos em nenhuma consola por isso não é fácil saber quando é que os tiros estão a acertar ou não porque realmente há certos inimigos que são esponjas tirando isso eu estou curioso para ver as mais mil e uma maneiras que eu vou morrer neste jogo o que é que tu achaste toca diz nos comentários se quiseres também ver dos outros jogos desta trilogia eu tentarei fazer pelo menos o começo deles e se gostaste do vídeo gamers deixa o teu like subscreve se for hoje aqui novo vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar e aí